Então, a gente vai falar agora com três mulheres foda também. A gente vai ter uma hora para essa sessão, mas a gente vai ter, então, primeiro cada uma delas falando cerca de 10 minutos e depois um painel mais aberto de 30 minutos. As pessoas que vão falar aqui é a Chloe Rutz-Eved, a Manuela Yamada, que é uma das iniciadoras do Colabora América, foi uma das cabeças e um dos braços que começou isso aqui. Mas quem vai começar é a Manuela Cunha, com quem eu já tive oportunidade de trabalhar durante cerca de um ano, trabalhamos juntos. Mas ela foi fazer uma coisa muito mais legal, ela é cofundadora do Good Tech Lab e ela explora como a tecnologia pode ser um vetor de desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. Ela vai abrir, então, aqui esse bloco de três mulheres fodas dentro de um palco de uma outra mulher muito foda, de uma programação muito foda, de um evento muito foda. Bem-vinda, Manuela. Que honra gigante. Não só estar aqui, nesse evento, que eu tenho imenso carinho por ele, eu já estou há três anos participando também junto da curadoria, mas também ainda por cima ter sido chamada pelo Felipe, com quem sim eu tive a honra também de trabalhar na perestroika, foi uma experiência incrível. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês também da minha trajetória. Mas eu vou começar com essa foto, porque eu acho que ela diz muito. E, na verdade, ela diz a motivação do meu trabalho, a motivação que eu tenho todo dia quando eu levanto. É uma das coisas que eu acho que a gente realmente precisa mudar e ainda é a cara do país, essa foto tirada pelo Tuca Vieira. É uma foto que retrata a cidade de São Paulo, mas que poderia também retratar a cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente tem muito grande esse problema de desigualdade por aqui e que não é um problema só local do Brasil. Hoje em dia, segundo os estudos da Oxfam, 82% da riqueza criada no mundo nesse ano foi para 1% da população. E eu acho que todo mundo concorda que isso é um problema muito grande que a gente precisa responder. A gente também precisa achar uma resposta para esse segundo problema. Essa foto eu tirei de um artigo que saiu na Wired, que é uma revista internacional, que mostra o desmatamento da Amazônia. E no mundo, são 7 milhões de hectares de florestas perdidos todos os anos. Então, são essas questões sociais e ligadas ao nosso planeta que me movem, que me levaram a ir atrás de me formar e, enfim, me especializar em desenvolvimento internacional. E ficar ainda mais preocupada, porque quando a gente vai estudando, a gente se dá conta, esse aqui é um dado do Future Earth, que é um instituto no Estocolmo, que mostra que a gente está vivendo a era do antropoceno. E que, na verdade, todas as tendências de acidificação, de emissão de carbono estão aumentando. Nosso impacto e pegada no planeta está crescendo. Como que a gente pode resolver isso? Quem estava aqui mais cedo talvez tenha visto a palestra da Kate Brayworth, que é uma super economista. Vários outros palestrantes também trouxeram esse gráfico. Então, para quem não viu ainda, eu sugiro muito de ir atrás de procurar mais esse conteúdo, que é um gráfico que representa como a gente pode ficar dentro do que são as fronteiras planetárias, enfim, os limites do planeta, o que a gente não pode mais emitir de gasto carbônico, o que a gente não pode mais tirar de acidificar o oceano, mas, ao mesmo tempo, garantindo o mínimo da base das fundações sociais. Educação, alimentação e etc. E, além do gráfico super incrível, que é um formato de rosquinha da Kate Brayworth, que talvez vocês já tenham ou não visto, tem esse, que eu imagino que vocês já viram, e, se não, também fica a recomendação de olhar, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram a ONU, então, todos os países que se reúnem na Assembleia Geral entraram em acordo que a gente precisa alcançar tudo isso aqui nos próximos 12 anos, até 2030. Só que como a gente consegue fazer isso? É muito difícil a gente alcançar tudo se a gente não transformar profundamente a sociedade que a gente vive hoje. E, ao longo desses tempos de pesquisa, uma das coisas que eu descobri é que a tecnologia pode ser um vetor incrível para acelerar esse processo. Não está dando para ver os slides aqui, eu me dei conta agora, mas esses aqui mostram um pouco o gráfico exponencial da tecnologia, que é um gráfico logaritmo, por isso que ele não parece exponencial, exponencial é aquele que vem pequenininho e que cresce muito rápido, que mostra um pouco o que é a ideia por trás da quarta revolução industrial e etc. Por um lado, a capacidade dos microprocessadores, que dobra a cada 18 meses, por outro, essa mesma tendência exponencial já tem acontecido até para a biologia sintética, enfim. A capacidade de ler e escrever DNA também está crescendo super rápido. Então, a gente pode usar essa resposta rápida para abordar problemas profundos que a gente tem, tanto na sociedade como no planeta. E para explorar melhor como a gente pode fazer isso, junto com uma equipe incrível, inclusive meu parceiro e cofundador está aqui também, a gente criou o Gutec Lab. E a gente teve o apoio também de parceiros que acreditaram nesse sonho nosso de fazer 400 entrevistas em mais de 30 países em cinco continentes, para entender justamente como a tecnologia pode ser um vetor de respostas para os problemas e, enfim, para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vou focar em um exemplo de ODS só. Poderia focar nos 17, mas a gente não vai ter tempo, claro. Então, vou tentar ser rápida. Esse é um dos exemplos que eu acho super legal, porque foi, inclusive, usado aqui no Brasil. Existem sensores colocados em árvores na Amazônia, aí na região do Pará, que captam o som da floresta. E aí, qual o interesse disso? Bom, primeiro você pode ouvir no seu aplicativo aqui, chama Rainforest, o nome do projeto, você pode ouvir o som da floresta. É legal, mas qual o interesse? Se tiver motosserra, vai ser identificado. Então, você consegue mobilizar a população local para que esse corte de árvore seja impedido. Isso já tem sido usado pela população indígena Tembé em parceria com essa ONG internacional. Outro projeto que é legal também, internacional, é essa plataforma que mapeia, através de satélites e drones, o que acontece na floresta. E, com isso, a gente consegue também controlar desmatamento, enfim, mapear biodiversidade, esse tipo de coisa. Um projeto que já é um pouquinho mais, talvez, polêmico, mas que pode ser uma das respostas, talvez, para o problema que a gente tem de desmatamento, visto que grande parte desse problema vem da produção animal, é a tal da proteína molecular. Então, já são, hoje em dia, feitas carnes, frangos, ou equivalentes, feitos em laboratório, que, portanto, não precisam de toda aquela área, de toda aquela água, de toda aquela emissão de carbono para serem feitas. E já tem várias startups lá fora trabalhando com essa temática. E aí, indo de novo para essa área meio ficção científica, até parece, mas, no fundo, é verdade, já tem gente também trabalhando com o mapeamento de todo o DNA, da biodiversidade, a ideia, a longo prazo, a que seja no mundo, hoje em dia, o primeiro protótipo está sendo com a Amazônia. Então, um projeto que chama Amazon Bank of Codes, que, na verdade, o líder, inclusive, desse projeto é peruano, mas fica baseado em São Paulo, e que está trabalhando com o apoio de grandes instituições, como a ONU, na Agência de Meio Ambiente, e também o Fórum Econômico Mundial, que é uma super instituição que se reúne todo ano, em Davos, talvez você já tenha ouvido falar, e o Earth Biogenome, que, na verdade, é um projeto de mapeamento de todo o DNA do mundo. Então, eles pretendem, em 10 anos, mapearem o DNA de diversas espécies, e, junto com o Earth Bank of Codes, eles estão fazendo de uma forma que isso... Qual o interesse de você mapear? É você transformar a economia local para que não precise mais o valor econômico sair da extração de produtos, mas que ele possa sair da existência desse recurso. Então, pelo fato de você usar uma lógica, por exemplo, de uma formiguinha que existe lá no interior da Amazônia, apenas o fato de você usar esse raciocínio ou esse DNA já remunere a comunidade local, a população ribeirinha, a população indígena, e, com isso, a gente não precisa mais extrair os nossos recursos e acabar com o nosso ecossistema. E, ainda por cima, a gente protege também as questões sociais. Eu podia ficar aqui falando um tempão e dando um monte de exemplos, porque tem sido muito legal nesse último ano e meio, a gente viu um monte de coisa, mas, é claro, o tempo não permite. Então, eu vou só encerrar dizendo que é importante a gente saber que tecnologia também não é resposta para tudo. Então, assim, eu não estou aqui para dizer que a tecnologia é sempre para o bem. Não, a gente sabe que ela vem e aporta consigo também muitos riscos, que sejam questões de data, que, inclusive, já foram, vão continuar sendo discutidas em outros painéis, que seja a própria produção de lixo eletrônico, que, muitas vezes, vem atrelada à produção de tecnologia. O fato é que ela pode, sim, ser uma alavanca para a gente achar essas respostas. A gente só precisa desenvolvê-la de uma forma coerente, consistente, e, de preferência, pensando em uma multiplicidade de atores. Não adianta uma pessoa sozinha, né? Já se disse que uma andorinha só não faz verão. Então, para a gente alcançar esse futuro que a gente está buscando, a gente precisa realmente de uma transformação sistêmica. Então, para isso, eu convido que todos os atores, indivíduos, política pública, enfim, todo mundo que vem do poder público, das grandes corporações, empreendedores, ativistas, a gente precisa de todo mundo para fazer essa transformação que a gente quer ver no mundo. E, falando das grandes corporações, vale a pena mencionar que são 12 trilhões de oportunidade em dólares por ano, de agora até 2030, para a gente alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a oportunidade, ela está aí, inclusive uma oportunidade econômica. Só o que a gente precisa é ir para frente e causar esse impacto. E, falando de impacto, vale a pena só pensar também em como a gente mede e analisa isso, porque, afinal de contas, dizer que vai fazer uma coisa legal é muito bonito na fala. No fim das contas, a gente precisa saber o que realmente é o impacto daquilo que a gente está fazendo no mundo hoje. Então, se vocês ficaram interessados em tudo isso que eu falei também, a gente vai publicar um relatório com o resultado de toda essa pesquisa. O primeiro está saindo já agora em janeiro. É gratuito, só tem que se inscrever no site, enfim, buscar mais. Espero que seja legal, que vocês curtam também. Foi um trabalho bem grande, mas o resultado, eu juro que está valendo a pena. Fica aqui o convite. Obrigada, gente. Vou passar agora a fala para a super Manuela Yamada. Muito obrigada. Obrigada, Manu. Bom, enquanto eles ainda não conseguem dar o play aqui na apresentação, eu queria, não sei se todo mundo que está aqui sabe, eu vou aproveitar para dar um informe de diversão, que hoje à noite, a partir das sete horas, a gente tem a festa de encerramento do Colabora América e todo mundo que está aqui é convidado para ficar aqui. A gente vai ter a festa de Hit Me e o DJ do Moraes. E se, além disso, vocês quiserem chamar pessoas externas, vocês têm que pedir para todo mundo se registrar no evento para ter acesso garantido na porta. Bom, passado o momento, informes gerais. A Manu falou uma coisa que foi muito importante, que é o mandorinha só não faz verão. E, apesar de que tecnologia, de fato, não é uma solução para tudo, ela pode ser uma solução para muitas coisas. Só que a gente nunca vai chegar num momento de desenvolvimento sustentável se a gente continuar trancando o conhecimento que é gerado em diversas maneiras que a gente criou hoje em dia para trancar esse conhecimento. seja através de um sistema de patente, seja através de uma linguagem hiperacadêmica que não atinge a maior parte da sociedade, seja através de tecnologias que poderiam ser muito mais baratas, mas que são extremamente encarecidas por conta de acordos comerciais que, às vezes, privilegiam interesses que não são um bem comum. Então, por isso que a minha fala vai cobrir mais essa área. Como que a gente traz tecnologias open source para o desenvolvimento sustentável? Se a gente olhar aqui, 20% da população global usa 80% dos recursos que a gente tem de consumo. Então, quando eu falo de recursos, eu estou falando de comida, mas eu também estou falando de energia elétrica, de água, de concreto, de cimento, de terra, de algodão para fazer a nossa roupa. E isso gera uma questão que é apenas 10% dos mais ricos do mundo emitem 50% de todo o CO2 que a população emite. Então, isso é um dado que faz a gente parar para pensar como que a gente, enquanto seres humanos que estamos coabitando aqui, seja o Brasil, seja a América Latina, seja o mundo como um todo, como que a gente está dividindo esse acesso? E como que a gente pode falar em desenvolvimento sustentável se a gente tem uma estrutura social que é extremamente insustentável? Porque isso gera uma série de outros efeitos hoje em dia que a gente sente. Quando a gente fala em violência, a violência é um reflexo disso que a gente está vendo ali. E aí a gente está falando não só de esgotamento ambiental, mas de esgotamento social. E se a gente parar para pensar que, hoje em dia, a gente consome 1,5 vezes o que a Terra é capaz de produzir, como que a gente quer viver a longo prazo. Isso é quase que finança econômica doméstica básica. Você não gasta mais do que você recebe de salário. Ou, se você faz, você vai ter um problema com o seu CPF daqui a pouco. E aí a gente tem essa brilhante ideia que é vamos juntar todos os países que são membros, que sentam na ONU, e a gente vai definir uma série de objetivos, o que é muito importante, ter metas, que a gente precisa atingir até 2030. Mas o que falta para isso acontecer? Porque, na teoria, se a gente tem recursos, se a gente tem dinheiro, e se a gente tem os países engajados, o que está acontecendo que a gente, na verdade, não está conseguindo chegar lá? Já passaram-se alguns anos desde o Acordo de Paris, já passaram-se alguns anos desde que as metas de desenvolvimento global foram estabelecidas, e a gente não está nem um pouco melhor. Então, o que a gente precisa trazer, o que eu acredito que falte, é essa capacidade de compartilhar, de deixar aberto o conhecimento. Então, a gente precisa falar do fim da obsolescência programada. Não é aceitável que uma das três empresas que valem trilhões no mundo, como a Apple, tenha comprovadamente projetado que os seus telefones morram. Isso não é aceitável. Não é aceitável que a gente não invista em tecnologia. Não é aceitável... Obrigada por quem diminuiu essa luz, gente. Obrigada, técnica. Não é aceitável que a gente tranque todo esse conhecimento. A gente precisa ter um avanço tecnológico mais rápido, porque as mudanças climáticas, elas não vão acontecer, elas já estão acontecendo. Essa semana, por exemplo, foi anunciada que a primeira ilha sumiu do mapa, uma ilha no Japão. Então, os efeitos já estão aqui e a gente precisa correr contra isso, se a gente quiser salvar a nossa própria pele. A gente precisa baratear o custo de desenvolvimento, porque a gente tem a maior parte da população sem conseguir acessar esse desenvolvimento. A gente precisa ampliar as nossas possibilidades, a gente precisa trazer autonomia para quem quer se engajar. Porque o que não falta nesse mundo é gente engajada. E se você olha para dentro do Colabora América, que é um evento que tem, no momento, em dois dias, nove mil ingressos retirados, tem nove mil pessoas que estão aqui querendo e acreditando em mudar esse futuro. E aí, eu vou trazer só uma provocação de como o Mandorinha só não faz verão. Aqui, a gente pode olhar dois projetos. Um deles fui eu que desenvolvi, e o outro é um projeto comercial que é uma das coisas mais geniais que eu já vi chegar no mercado nos últimos tempos. É uma cadeira que é feita de plástico, e aí o plástico em si, o material, é a inovação tecnológica. Esse plástico é feito de gás carbônico. Para produzir esse plástico, o CO2 é capturado do ar, ele é sintetizado, e ele dá saída a um pallet de plástico que depois pode ser utilizado para ser injetado e formar qualquer objeto. Isso é uma coisa muito incrível, porque, ao produzir uma cadeira, você está literalmente limpando o ar. Então, assim, é você trazer a economia circular para o âmago da questão, e isso poderia estar mudando. Um dos nossos maiores problemas hoje em dia, que são os oceanos de plástico, isso poderia estar mudando um dos nossos maiores problemas, que é a quantidade de CO2 que a gente emite, só que isso está preso dentro de uma patente que vai durar 25 anos, e que ninguém mais, além dessa empresa, vai poder usar essa inovação, que é incrível. Ao mesmo tempo, isso é um projeto que eu desenvolvi, que é um material hidrossolúvel, feito à base de fibra de coco, que é um grande problema ambiental em cidades costeiras do Brasil, e que ele usa extremamente baixa tecnologia, e que ele não só é feito a partir de material reciclado, como ele é reciclável, e ele não causa nenhuma agressão ambiental, e isso poderia ser utilizado amplamente para substituir as embalagens plásticas que a gente hoje em dia embala ovo, por exemplo. Isso está totalmente aberto, e desde que ele foi lançado, nove pessoas já pegaram esse projeto para melhorar ele. Eu tenho o direito a botar uma patente em cima de um material que eu desenvolvi, e a gente opta por não fazer isso, por acreditar que é necessário continuar nesse desenvolvimento. Isso aqui são dois outros projetos, um deles foi realizado durante a POC 21, cujo um dos fundadores está sentado aqui, que é também o fundador do Guterkleb, é o Benjamin Tanque, que pode dar um oi para vocês. Então, hoje em dia, a gente fala em reduzir consumo energético, só que quem aqui dessa plateia tem noção de quanto de energia a sua geladeira está consumindo? Quem aqui sabe quanto custa deixar sua TV em modo stand-by? Quem aqui está disposto a pagar R$ 1.800 por um monitor de energia para saber o quanto a sua geladeira consome? É difícil, não é? E é por isso que você tem iniciativas como o Open Energy Monitor, que te ensina a fazer um monitor de baixo custo para você instalar na sua casa, e a partir daí, você poder controlar o seu consumo. É uma solução super simples, é um produto que é amplamente vendido, tanto no Brasil quanto fora, mas que ainda assim, a gente deixa ele patenteado e preso dentro de empresas. E o último exemplo que eu vou trazer, que se conecta tanto com a área de inovação que a Manu está trazendo, quanto que a Chloe, que a nossa próxima palestrante vai trazer, são as plataformas de materiais. A minha empresa tem uma plataforma de material que vai ser lançada hoje, aqui, na festa de encerramento. E existe uma outra que é a maior plataforma de material do mundo. O que essas duas empresas fazem? A gente cataloga materiais inovadores que estão disponíveis para que pessoas possam se aproveitar disso para seus projetos ou para seu consumo pessoal. A diferença é que, se você quiser acessar aquilo ali, você tem que pagar 200 dólares por mês. E que, se você quiser acessar isso aqui, você só precisa se inscrever e colocar o seu e-mail. Por que a gente acredita nisso aqui? Porque a gente acredita que é importante você gerar conhecimento coletivamente. Porque cada um dos nossos 5.800 usuários únicos mensais está mudando o mundo. Cada uma dessas pessoas precisava de uma informação, entrou ali e ficou sabendo de algo novo e saiu dali para construir um novo paradigma, um novo sistema de consumo, um novo produto que aplica essa metodologia, que aplica essa inovação que está no mercado, mas que, às vezes, simplesmente faltou alguém avisar que isso estava ali para que isso possa ser aplicado e aí se multiplicar. Então, acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar para todo mundo antes de entrar no debate é pensar em como que a gente atrapalha o nosso próprio desenvolvimento. Como que a gente atrapalha a nossa própria sustentabilidade e sobrevivência dentro da Terra nesse exato momento a partir do momento em que a gente usa linguagens complicadas, a partir do momento em que a gente é acadêmico, técnico, ao invés de espalhar e ampliar a pesquisa e a partir do momento em que a gente desenvolve inovação que poderia estar mudando o mundo, mas que a gente opta por botar uma patente ao invés de explorar modelos de negócios que são autossustentáveis. A gente não está falando de caridade, a gente não está falando de fazer frila para vir aqui depois fazer uma coisa bonita. A gente está falando de novos modelos de negócios que podem se sustentar. E aí eu gostaria de chamar ao palco a Chloe que vai fazer uma palestra para vocês agora em inglês trazendo o tema de inovação dentro de alimentação e materiais e como que isso está impactando a nossa continuidade. Chloe. Thank you, Manuela. Do you have to... Yes, perfect. So, hello, everyone. My name is Chloe Rotseveld. I'm a food designer and I'm coming from the Netherlands, Holland. I combine science, technology, and design to think about new ways of food production and consumption. So, we've heard a lot about sustainability and how to feed... like sustainability like sustainability also applies to food and how are we going to feed the world population in 2050 or like later on. So, what I do is I see how we can use technology in a way to make the food more efficient, sustainable, healthy, and really by looking outside the box and thinking in a different way. So, already at the university I started doing this and what you see is when you collaborate with large companies they have to work from the existing point of view, from something that is safe, familiar, and very conservative and conventional because they have to make money. I don't have to make money, I'm interested in looking into sustainability and innovation. So, what I do and what I also learn to do is to look from the other side. So, if you would draw a line and in the middle I think there is the innovation, the point which you want to reach. So, the companies that like research companies or big companies they can make very, very small steps towards an innovation and often they never really reach an innovation. What I do is I look from the other side and go one step back. So, I dare to dream, I dare to speculate, to think about how can we look beyond what is already happening to create actual innovation and to sort of stimulate people to do the same and make it very low by open source so that everybody can also look into how can you use food in a different way. So, perhaps, I don't know, perhaps some of you already saw this picture once online. It was a project in 2014. It was my graduation project at the Technical University and it was about 3D food printing because if you Google 3D food printing you will find a lot of these pictures like sugar sculptures, pasta shapes, chocolate shapes. But why? Because we use the technology then as a shape machine. We put one material inside and then a lot of material is needed, a lot of energy, a lot of cost, a lot of time and what comes out is the same material in a different shape. For me, it sounds really ridiculous because the food doesn't get any better and it's not something I would like to feed my children in like 20 years or so. So I decided to look at the limitations. What is the reason that we're only producing these crappy foods? And it's because it has to be pushed through a very tiny nozzle so it either needs to be thick enough to print a layer and then print another layer on top or it needs to be something that can be melted and then become solid and then you can print another layer which is also melted down. So I found a way or like I was looking to a way to produce real food, healthy food with this technology with these limitations. So one of the options is to use organisms because they are small enough to go through the nozzle but have the ability like all our food to grow into real food. So that is what I have been exploring then as to to create an edible breeding ground for example from agar agar with organisms like seeds, spores, yeast and sort of a surrounding structure to keep everything together. And then in the end it will grow until a fully edible, a fully grown edible which you can harvest. So also the consumer will become more involved in food production and they actually become, they can harvest the food whenever it's ready. so in three to five days it will grow into a fully edible which you can harvest and all the nutrients will be inside and if this is still a concept so it's actually not possible yet to create this but what I wanted to do is to show people that are working with this technology to look in a different way of how to create actual or like healthy food with this technology so it would look something like this if it works hopefully it is a stop motion but so that is something how it might look like and if you would create a food like this it would shorten the entire food production chain because the food doesn't have to grow on the land and then distribute it to the store and then to the house but it would directly grow in your house as well I wanted to do something that could actually happen at this moment because that was still sort of a speculative project or like a conceptual way of showing what to do with this printer so I don't know if you've heard about vertical farming but since I think already 10 years they are developing this technology to create food like crops indoor like stacked on top of each other and the interesting thing is that all the environmental factors so it's like light it's you too it's the earth it's the nutrition that you feed the plants all of these factors they influence the crop so the size the nutritional value the color the taste the scent everything so if you know that and if you know that we can grow them inside we can actually design our own vegetables because we can manipulate and change sort of the amounts of light the amount of water the amount of like changing the pH of the soil we can change everything and then we can start growing or like cooking with grow recipes instead of with the food itself so we would have the ability if we would use this knowledge and technology in a smart way to in a kind of natural way influence our food already before it starts growing so I think that's very interesting but as Manuela already told it's you don't have like it's stupid if people don't understand how this works so if this is just for people that went to university or it's like super difficult to understand you won't make a statement you won't make a point so what I tried to do is to make an installation and to first I collaborated with a lot of researchers and universities on this project I first looked into all the parameters and how all these factors would influence the crop so we did a lot of textual research and then we turned it into data like zeros and ones that we could plot and then we turned this data into also models so one side the maximum and the minimum and then see how it would morph and then we created installation it's a very short video it's called the future food formula that people can alter their like make the growth recipe themselves so they can set the light and for example a lot of red light and a lot of CO2 a lot of water will they are like the perfect conditions for a plant to grow very big but for example if you would give blue light it would stay smaller but more nutritious or for example UV light it will start to morph so at the same time that they were designing their vegetable they also learned about plant physiology and in the thing you can see there are a lot of prototypes which came forward from like one seed but then with a different growing recipe so in that way it becomes very feasible for people to understand the science and to interact with it themselves so if it then would come to the market they would not be so afraid or scared to try or buy this food so I know the time is up so I will stop but I think it's interesting that we can look in a different way of will we start cooking with growth recipes instead of ingredients and yeah it's the same thing for example food waste I think the core of food waste is undigested food so food we don't absorb instead of food we throw away so for example make a new eating system based around the digestion of our body so you would build it up in layers and you can personalize it with different textures so you would separate the function of eating with the sensorial aspect so yeah it's if you think this is interesting you can visit my website or also I made book and all the research and recipes and everything is inside there as well it's called food futures so thank you for listening you have order I think no actually the idea is really to have a super informal discussion so then let's go to English in the panel so that we all can understand thank you so much for the presentation it was extremely exciting I'd love to see it and I have a few questions for you and you know like we can share a couple of questions and then open also to the audience the first that I have is that you catch maybe at the end when it was also getting exciting about this functional food and how do you take away waste not only exactly in terms of wasted food as we traditionally think of it but waste in terms of protein that you receive for your body right because when we've been with the research that I'm doing I saw a couple of projects for instance which were extending the duration of the food by for instance adding to it a kind of pellicula that was made of cells algae and this kind of thing and actually the shrimp waste that could make the food last much longer but that was for food that was just wasting the time of life and what you're explaining is quite different can you explain a bit what is this idea about yeah so it's we only if we eat we only actually absorb around 75% of everything we eat so in my opinion that's like a direct waste of 25% of everything we eat so I think like it's very easy to just look like at the sort of external factors to appoint somebody who has done something I don't know like the system is wrong and we waste food because of the system but actually we should look more towards our bodies in the first place so the idea is like what if we could build food in order of digestion so we would have 100% efficient food system so now I'm actually I was already in Brazil like a whole week and I'll be staying another month to work on like a project at the Museum of Tomorrow Museo do Amanna my Portuguese is very bad so to look more extensively towards how can we also produce nutrients in an alternative way because you it would make no sense to grow and harvest carrots or potatoes if you just want carbohydrates so then look into how can we use bacteria or fungi to directly create this nutrient and there is I'm also collaborating with a university here now in Brazil who is going to help look into these microorganisms and how that actually works thanks a lot I don't know about you but I always get excited when I hear about research like this high level research being done in my country it's really good to know that you were here before to develop this project together with us maybe Manu can you also explain a bit more because you mentioned a bit the idea of the design we can jump to the open source part later on but one of the important things on the way we design stuff now is the idea of circular economy I know that many people might have heard about it but for some it might be new who already know what circular economy means yes so maybe you can say a few words about it okay so circular economy is basically the idea that the production and consumption system is not something linear that you extract resources you manufacture you transform it into a product that you consume and after that you discard but that you should re-include all of this into the process in multiple moments so it can go from the beginning such as during the manufacturing system if you can implement in your factory energy saving process that can actually save some of the energy and put it back on the grid while you are manufacturing and it can go up until the moment that you recycle which would be the last circle actually because for you to recycle we tend to think that recycling can be a solution for our problems but recycling is actually you know trying to make amends after you kind of already screwed up a lot so you try to oh yeah okay this is being bad but okay let's recycle and try to keep our conscious clean but you already consume a lot of energy and resources to recycle so the shorter is the cycle where you introduce so if you can reuse if you can repair if you can recycle will be the last one but it's obviously a possibility and circular economy is trying to make us stay in the smallest circle possible of this process on not planning on linearity anymore but in reintroducing everything we can at the shortest circle possible gente só pra quem se interessar pelo assunto de economia circular entre 4h30 e 5h a gente vai ter uma palestra especificamente disso com a Luisa Santiago da Fundação Eleman Carter tem mais assunto na sequência hoje thank you very much Manu I guess it's much clearer now for many people and probably also like why is it so exciting to design waste out of the system and so important question because I don't know how it is in Brazil but in the Netherlands they're really for example the biomaterial they're really looking at ways to also get rid of the plastics in the supermarket or the packaging do you think like some of the materials in your library could be used as alternative packaging or for example I also noticed that everywhere they're still handing out a lot of plastic bags do you think actually the most developed country in terms of circular economy so if you want to look for a reference that is where you should look Brazil is quite behind and now for example we just approved a law that bans plastic straws everywhere in Rio which is already a big conquest but at the same time we are still handing a lot of plastic bags when you go to the supermarket and there is another problem that is okay we can ban plastic bags from the supermarkets but we are still selling plastic bags for you to put your trash inside so this connects to what Manu was saying there is no point in trying to tackle a single solution but we need to think about a whole system that is capable of changing things the same goes to materials in our library for example we do collect a lot of bio based materials and this is for sure way more sustainable and more interesting to be used and we are always going to promote this but on a systemic thinking it makes no sense to promote using biomaterials if at the end we are going to completely devastate the Amazon forest so we can plant soybeans and process soybeans into making any bioproduct that comes out this such as bio fuel so we need to look at the big picture and try to understand how can we balance and leverage everything that we have and I think this is very consume as a product what kind of impact you play on food security in the world and how can you actually unbalance a whole system so if you don't play systemic thinking and if you don't design it to be this way if you only put the idea out there what are the impacts and I think this can connect Manu you've been traveling for the last one year and a half I think you've seen a lot of projects and how they can be brilliant but at the same time how are they changing things and influencing multiple stakeholders it's very interesting what you're saying and especially in the topic of plastics because it makes me think about a few initiatives that I indeed had a chance to see there you know when you design an initiative there are very different ways you can think about it and we call this theory of change which is the way you plan the change you want to see in the world so you plan your impact and through that you design what are the actions that you are going to do and the outcomes that you're going to take out of this action and the big picture of the impact you create and for the problem of plastics in the ocean for instance you can go indeed for biomaterials meaning taking completely away the idea of having a plastic bag from the first place or at least taking away the plastic that is already there in the ocean so I saw two very exciting projects doing that one of them it's called the big ocean clean up I don't know if some of you already heard of it it's quite exciting it's a to this tube with the tube it collects the waste that is on the surface of the ocean and with the net it stops the waste from going away right it collects however as it's not a closed net it allows the fishes to swim below it so it's a very smart idea to at least tackle the effects of those problems so from one side you can tackle the root causes from the others you can tackle the effects which is also important from the Netherlands they also created an initiative to take plastic away which is the big bubble barrier yeah it's quite exciting actually they put bubbles coming out of the deep of the lakes so that the waste do not hit the ocean they are blocked bubbles come and then the plastic floats so that you can collect the plastics before it reached the ocean it's again like a different theory of change but I guess that's the most important part it's really to think about the whole ecosystem when you design a solution and then just to finish when you said about what are the different players in the ecosystem I think we might think not only as I was saying before from entrepreneurs but also big companies how can they work together with startups that are already innovating in creating those solutions maybe buying their products maybe financing them through corporate venture capital maybe supporting them through mentoring programs with their experts that they already have inside of their institution so I guess that the solutions are many the importance is that each and every one of us really realize the potential that we have in our hands and try to change something and this thing of corporates that I was mentioning actually makes me think because you work with corporates and you also started doing that so what is the biggest advice that you give them and how can they also get engaged on that yeah well I think the reason why I started working with corporates or for example the food industry because when I just started I thought I don't want to work with industry because it's change in these big corporates the drop down effect is so much bigger so if you can even if it's like just a small change the impact will be way more than if you already work with these tiny companies or like studios that already doing the right thing so I think it's very interesting and also you see that they are really eager to work with designers to work with creative minds of their like the path that they would always take to really look in a different way but I think it's difficult as you say to like you really have to make a change by looking at the whole picture because I think it's very hypocrite to look at how to reduce for example energy use or resources while for example I think 95% of Brazil eats meat like three times a day four times a day I don't know like the entire day for me it's crazy to see the amount of meat that is being consumed here that is really crazy so and the same problem is it's a bit in the Netherlands like yes there are way more vegetarians and vegans of course we are a very small companies country so it changes very quickly but you see that like the government is also promoting this meat eating culture because they export a lot of meat so if they would stop the production they would lose their income but I think in Brazil it's like is also something happening like from that side or I don't know we can get into this topic it's going to go a bit more into politics but basically it's what we are talking about systemic change is when you look at the whole picture Brazil for example is the biggest meat exporter in the whole world so we live on that and obviously it could be great if everyone would change like this but at the same time it would cause a massive impact it's like so deeply rooted I think culture is something that even like I think culture you can change maybe faster than trying to convince governments to change their economic system I think this is something that's way harder and it's a cascade effect that comes after that and this would create a massive problem and this also meat eating culture and in Brazil for everyone here that's Brazilian you see the government actually makes ads on TV promoting people to eat meat so this is something but it's like when you see the big industries a lot of people always say okay let's tear them down let's destroy these old industries and yes they do need to change and as you said it's very nice when you can work with them and to know that if you change 1% of a global industry it's gonna cause a way bigger impact than maybe hundreds of us entrepreneurs and we are always gonna be social entrepreneurs but we know that if Unilever change 1% of their production it's gonna be a gigantic impact so why aren't we open to work with these companies why aren't we open to help them to move into a different process we are we are open source I think you both share a lot of things you're working on and the research and ideas and I think hopefully it will also inspire the individual to rethink their personal habits I think here we can maybe even connect with Collaboramenica because what you guys see of this work is this festival with a bunch of people what is also done is every single one of the sponsors that we have on this panel we work with them during the year so all these companies are open to all these topics that we are touching during the event and we for example already lost partners that said okay if you are going to be sponsored by company X we are not going to participate on the event because we believe company X should not exist and we always thought okay but company X does exist so if it's here if there is an elephant in the room how can we work together to go in a direction that we all want because a company is not something that exists out of nowhere but it's a collective of people and people are people people want to live in a nice place no one wants to die out of climate change I like having an open library of materials and being able to choose how do you produce how do you design your products or your house or what do you use in your daily life and for the daily life I also immediately think about food because most of us actually when we consume things that come in all those packages that we don't even know are inside of it all the snacks that you know really there it's a potato snack but then you check well there is potato but there are so many other things that we actually don't understand and maybe being able to print it yourself could be a lot of very helpful for it right I a gente tem cinco minutos para essa parte de perguntas e respostas boa tarde tudo bom parabéns pela apresentação eu fiquei pensando naquela sua foto do começo quando você mostra desigualdade no Brasil e tal e eu acho que os cases eles estavam voltados muito para uma coisa mundo e a gente está aqui no Rio de Janeiro e tem vários problemas para serem resolvidos e aí eu queria ouvir um pouco mais da visão de vocês de repente uma questão material ou mais tecnológica ou mais cultural dessa visão de tecnologia para o bem mas para algo que quando a gente sair daqui vai estar ali na nossa cara sabe enfim eu queria que vocês falassem um pouco de repente mais dessa coisa mais Rio de Janeiro mais desigualdade social super obrigada pela pergunta eu vou começar rapidinho com a resposta talvez se a Manu quiser ela completa em inglês ou em português eu vou em português então desculpa Chloe sim se você quiser sim muitos dos exemplos embora tenham sido de fora dos quatro que eu trouxe dois estão sendo implementados na Amazônia que parece tão longe da gente que às vezes a gente parece que está longe de se identificar mas está acontecendo bem perto ainda está no Brasil foram de fato focados um pouco mais na questão ambiental e alimentação para conectar também um pouco com a narrativa do painel mas a gente tem visto vários exemplos interessantes no Brasil e fora fora do Brasil na África por exemplo tem o mecanismo de pagamento que permitiu a inclusão social de milhares de pessoas que é o MPSA não sei se você já ouviu falar mas também é um projeto que super vale a pena checar e aqui no Brasil é exatamente o que a gente está tentando trazer inclusive no festival apresentar esse tipo de tecnologia que vai por diferentes aspectos tanto da desigualdade tem várias coisas de educação interessantes que tem acontecido tem a Geek que é uma plataforma super bacana que utiliza inteligência artificial por exemplo para ajudar a jovem que quer entrar no vestibular a aprender mais rápido tem o pessoal do Instituto Igarapé que tem coisas lindas também com mapeamento para questão de segurança então na verdade a tecnologia a gente pode explorá-la por realmente diversos ângulos fica super o convite mais uma vez para assim que o relatório sair também dar uma olhada eu tentei trazer o máximo possível também de cases brasileiros e se quiser a gente pode continuar conversando vou dar espaço também para a Manu completar mas existe sim muita coisa sendo feita aqui no Brasil que usa tecnologia para causar impacto positivo em todas essas áreas eu acho que quando a gente vai falar de desigualdade social falar no contexto do Rio de Janeiro que foi o contexto que você trouxe a gente pode trazer uma coisa que eu acho que a gente pode se beneficiar muito da existência de tecnologia é existem muitas pessoas que estão aqui não só não estou dizendo aqui no Colabora América mas que estão na sociedade que querem fazer alguma mudança se a gente olhar o que aconteceu na última eleição por exemplo o fato de que uma mesma ferramenta que foi o Facebook conseguiu se tornar a maior rede de fake news para ambos os lados não estou defendendo nenhum lado aqui mas para ambos os lados mas ao mesmo tempo foi uma rede que conseguiu agregar as pessoas para que elas pudessem militar pela causa que elas acreditassem de novo seja qual fosse o lado então eu acho que fica a tecnologia nesse momento se a gente quer combater desigualdade social a gente pode falar de tecnologia de plataforma de educação eu posso falar sobre o fato do Colabora América por exemplo ser um evento que custa mais de um milhão e meio de reais para ser feito mas que ele é totalmente gratuito porque a gente quer que as pessoas tenham acesso a isso no entanto o mais importante é as pessoas poderem se juntar a gente usar a tecnologia para que a gente possa se mobilizar se tem uma coisa que a tecnologia trouxe de bom para a gente poder lutar contra as desigualdades é a gente poder se mobilizar as chacinas que aconteceram essa semana por exemplo na favela da Maré ou no complexo do Alemão elas não começaram a acontecer agora isso acontece tem muito tempo a diferença é que agora a gente consegue viralizar isso na internet porque a gente tem essa ferramenta então a pergunta que eu acho é como que a gente se mobiliza utilizando ferramentas que hoje em dia a gente tem mais do que como eu vou desenvolver uma tecnologia que vai salvar a tecnologia ela vai ser tão racista quanto a pessoa que criou aquela tecnologia então o que a gente precisa é como que a gente se mobiliza utilizando essa tecnologia para que ela não caia para o lado errado digamos assim para que ela não seja um potencializador dessa desigualdade que ela pode muito facilmente ser só para completar nessa parte de fake news a gente inclusive vai ter um painel também falando sobre isso tecnologia na democracia talvez se tiver mais uma última pergunta para a Chloe mas que seja bem rápida e aí a gente fecha pode ser? tem mais alguma? senão a gente pode continuar conversando também depois do painel acho que talvez seja melhor porque não atrasar tanto a programação eu acho melhor então seguimos assim muito obrigada gente muito obrigado meninas valeu